Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony, estamos no ano de 2024 e aqui na frente uma casa, uma casinha antiga, abandonada, há bastante tempo. E aqui pessoal, tem uma história que aconteceu no ano de 78, há muito tempo atrás, 1978 e eu vou contar para vocês o que me passaram aqui sobre essa casa. Então, se você não é inscrito aqui, já se inscreva, comenta, compartilhe e deixe o like. Olha só o local, realmente uma casa diferenciada. A gente vê que é uma casa bem antiga mesmo. O local está pichado, o pessoal está pichando a parede aqui. Pessoal, aqui é o seguinte, no final da década de 70, nesse local aqui morava um senhor, que era o dono aqui das terras, e ele tinha a esposa dele, ele e a esposa moravam aqui. Eles já tinham aí um filho, o filho já tinha aí os seus 19 anos, 19 anos de idade. Aqui a cozinha, a gente vê que a cozinha foi aumentada, pessoal. A cozinha foi feita aqui de madeira, isso aqui não existia antigamente, isso aqui foi um aumento que o pessoal fez recente. E essa casa aqui também, eu creio que ela passou por uma reforma, por causa do piso. Eu não sei se esse piso é da década de 70. Depois vocês comentam aí para mim. Eu, para mim, já é da década de 80 esse piso. Pode ser que depois que o dono aqui vendeu, ele acabou vendendo por causa da história que eu vou contar para vocês. Ele acabou vendendo e o novo proprietário pode ser que ele tenha reformado essa casa. Então, aconteceu assim. Aqui é a área rural da cidade de Cianorte, no Paraná. Área rural de Cianorte. E no final da década de 70, o que aconteceu? Veio um circo na cidade. Veio um circo na cidade. E o fazendeiro foi nesse circo aí junto com a mulher. Antigamente, quando vinha circo, vinha cantores e era aquela festa. O fazendeiro foi no circo com a mulher. Fazendeiro não, sitiante. Aqui, na verdade, era um sitinho aí de aproximadamente uns cinco alqueires na época. E ele foi. Pode aparecer quem tiver aí. Senão o pessoal vai pensar que é fantasma. Né? Ó, pessoal. A gente não faz armação. Ó, quem tá aqui é o Luciano. Então, pessoal. De repente, você apareceu com a cabeça aí, o povo vai pensar que é fantasma. Mas não. Não é mesmo, né? Tem nada a ver com fantasma. É o Luciano, né, Luciano? Tô. Tô escondendo aqui do sol. Aqui, só tá quente pra quente da fora. Então, tá bom, Luciano. Deixa eu acabar de mostrar e contar pro povo a história aqui. Pessoal, então assim. O sitiante foi no circo com a esposa. Beleza. Ficaram lá na apresentação. E aí, pessoal. O que que aconteceu? No final do intervalo ali, a esposa foi no banheiro, né? E aí, na hora que ela voltou do banheiro, ela já voltou estranha com o marido. Já ficou meia no canto dela. Lá o marido notou que ela tava diferente, mas continuaram vendo. E aí, no final do circo, no final do circo, a mulher, ela pegou e falou pro marido. Vai indo que eu vou no banheiro ali de novo. E aí, o que aconteceu? Pessoal, ela não voltou mais. O marido ficou por ali procurando, procurando, e a mulher sumiu. A mulher desapareceu. E ele acabou voltando embora pra casa dele. Sem saber da mulher, foi na polícia na época. Deu parte, tudo. E no fim, pessoal, foi descoberto. Sabe o que aconteceu? A esposa, ela, foi embora com o palhaço do circo. O homem que fazia o palhaço, ele acabou indo embora com a mulher do sitiante. Realmente, imagina, né? Foi no circo com a esposa e a esposa foi embora com o palhaço. Essa história foi de lascar, hein, pessoal? Imagina, né? O marido levar a esposa no circo para que eles possam se divertir. E, infelizmente, a esposa se envolveu lá com o palhaço. E os dois foram embora. Isso que eu falo pra vocês, que é amor à primeira vista, né? Porque antigamente não existia internet. Analisa comigo. Pra gente falar que essa esposa, ela tava trocando mensagem com o palhaço, não tem como, né? Provavelmente se conheceram ali na hora do intervalo, enquanto ela foi no banheiro. Às vezes o palhaço fez alguma proposta pra ela, né? E, às vezes, o marido não tratava ela como ela merecia. E ela acabou indo embora como o palhaço do circo. E é o que aconteceu. O homem descobriu, no outro dia que ele descobriu, que o povo começou a comentar, o que que ele fez? Ele ficou tão envergonhado que ele colocou as terras aqui à venda. Vendeu, tá? Com um mês depois ele foi embora daqui e ninguém sabe pra onde foi. E aí, depois disso, morou mais pessoas. Só que, é... Histórias normais. Nenhuma história é diferente, né? E a gente costuma contar pra vocês a história marcante da casa. E essa é a história. Espero que tenham gostado. E comenta aí pra mim. Meu amigo, minha amiga, que me acompanha, fala pra mim Você que tá me assistindo O que que vocês acharam dessa história, né? Vocês acham que foi amor à primeira vista? Ou será que essa mulher já conhecia esse palhaço de circo De outra data, né? De repente, pessoal, pode ser Pode ser Que eles Foram namorados no passado, né? Vai saber, né? A gente não sabe Então Fica aí No ar Fica no ar Essa interrogação Eu Penso que No mínimo Eles já tinham se visto Para que A mulher Abandonasse a casa Com o marido E caísse no mundo Com esse palhaço Provavelmente Ela conhecia Mas é isso aí Um abraço aí A cada um de vocês Que me segue Que me acompanha E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau